Música Um dos projetos de destaque do TJGO, Mediária Divino, chega em mais uma etapa. Confira. O Núcleo Permanente de Solução de Conflitos promoveu o segundo curso de mediação do projeto Mediária Divino, iniciativa inédita do TJGO, que está concorrendo ao Prêmio Inovare 2016 na categoria Tribunal. O curso teve a participação de representantes de diversos segmentos religiosos e que já desenvolviu algum trabalho social. Após a conclusão do curso, eles farão um estágio supervisionado por um período de até seis meses e então estarão aptos a realizar as técnicas elaboradas pelo Conselho Nacional de Justiça, que conduzem a negociação entre as partes. Nós abordamos como é que se processa uma mediação, o caminho a ser seguido, a facilitação dessa conversa, porque o importante é que essa pessoa que vai tratar com a comunidade, com as pessoas que necessitam dessa conversa, precisa estar preparado de tal maneira que procura restabelecer o diálogo que havia entre aquelas pessoas para que elas mesmas encontrem um caminho para solucionar aquela questão. O TJGO cediou uma palestra sobre mudanças na legislação. Confira. Mudanças atuais na legislação brasileira. Este foi o tema da palestra ministrada pelo desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga a convite da Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública aos participantes do curso de Inteligência e Segurança Pública. O curso teve a participação de diversos profissionais, como delegados, policiais civis e agentes da Agência Brasileira de Investigação, ABIN. O Superintendente de Inteligência da SSP afirmou que o objetivo é capacitar os profissionais que usam a inteligência como ferramenta de trabalho e, posteriormente, desempenhar um trabalho integrado em benefício da segurança pública do Estado. Nas investigações, defrontamos com situações, inclusive, recentes, que causam uma certa dificuldade para o operador, seja ele o delegado, seja ele o policial, que está ali à frente daquela investigação. Consequentemente, nós convidamos o doutor Luiz Cláudio Veiga Braga pelo seu conhecimento, para que ele possa trazer os entendimentos recentes dos tribunais, não só aqui de Goiás, mas também os tribunais superiores, para que a gente possa, então, conversar e que ele possa, então, esclarecer esses pontos para o benefício da formação do nosso profissional de segurança pública. O desembargador Luiz Cláudio afirmou ser importante o diálogo entre as distintas esferas dos poderes. É a oportunidade que o Poder Judiciário tem de passar informações e de dar a visão do Tribunal de Justiça a respeito do sistema de investigação, atualizando com as decisões mais polêmicas e as manifestações do tribunal sobre temas que são caros a quem atua no âmbito da investigação policial. E mais uma exposição de artes é realizada no rol do Tribunal de Justiça. Confira. O Tribunal de Justiça de Goiás inaugurou a exposição Dueto. De autoria dos artistas plásticos autodidatas Laurice Noleto e Leonel Guerra, as obras trazem representações da natureza, paisagens e figuras humanas, utilizando a técnica de olhos sobre tela. O presidente da Comissão Cultural do TJGO, desembargador Itanei Francisco Campos e vários artistas participaram da solenidade. A exposição ficará no Espaço Cultural Goiandira do Couto, no rol do Tribunal, até o dia 26 de dezembro. Veja agora as oportunidades de emprego disponíveis no Judiciário em todo o país. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo lançou o edital de concurso público para técnico e analista judiciário. Estão disponíveis 14 vagas com salários que chegam a mais de R$ 9 mil. As inscrições vão até 11 de novembro. O Ministério Público Federal publicou o edital de concurso público para o cargo de Procurador da República. São oferecidas 82 vagas em diversos estados. Em Goiás, há vagas nas cidades de Goiânia, Anápolis e Itumbiara. A inscrição vai até 28 de setembro. A Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem inscrições abertas para os cursos que fazem parte do Plano de Capacitação do Poder Judiciário 2015-2017. Os interessados devem se inscrever pelo site da Plataforma de Ensino à Distância. Pro Agenda Judiciária fica por aqui. Uma ótima semana pra você e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri